Polição, mídia, volta, direita, quando dito, dançou, volta, mídia Vem cá, tem que, vai ter, concentra ela, esvolando, anegria, anegria Vem cá, tem que, vai ter, concentra ela, esvolando, anegria Pensei do, fascismo, teorismo, fascismo, fascismo, deusia Vem cá, tem que, vai ter, concentra ela, esvolando, anegria Fiscal, natural, social, racial, política, religiosa, monteira Boa demoração Para toda a cidade Boa demoração Força a vantagem Boa demoração Lenta a corrupção Boa demoração Contenta a corrupção Ajo escolas Ajo de atras Ajo a conquista Seja vontade Segurar Boa demoração 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 O Halloween está chegando Tinho do topo, está amargando Não estou mais aguentando Essa torre de doce está quase vazia Mas a pôvora se é de vez Não posso mais agudar, estou assim Eu beboeiro, sobra na esquina Não posso mais sentir meus dedos Tinho do topo, está amargando Não vai ter aula Tinho do topo, está amargando Não vai ter aula Tinho do topo, está amargando Não vai ter aula Você despoa sobre mim Não posso mais agudar, estou no topo, está amargando A química do Halloween só pode ser assim A química do Halloween só pode ser assim A química do Halloween só pode ser assim Fui! 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 O meu amigo era sempre o mentiroso Ele é o cara legal, o meu amigo Porque o mentiroso tinha que ser o meu amigo Ele disse que era de sentido Ele disse que era de mais, mas só sabia o emocional Ele disse que tinha memória boa, sessão do seu trabalho Ele disse que era de bem, o mundo do ao contrário Ele disse tantas coisas Ele disse tantas coisas Ele disse tantas coisas Só que nunca disse que era o mentiroso Porque o meu amigo era o mentiroso Porque o meu amigo era o mentiroso Ele disse tantas coisas Ele disse tantas coisas Ele disse tantas coisas Ele disse que era o mentiroso 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 Estrela 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 Est Yeah Had time Had a best friend Had a good But not great And friends And friends And friends I swore I'm a dragon I'm a king But not great And friends And friends And friends The deep The deep The night The beautiful The night There's a The old Just let The sad But it's The beautiful And Don't feel It's a bad Maybe I don't It's a bad And it's all I'm a saint But you And 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 You Don't Have The Friends I'm a saint I contrat I And I I Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Matheu. Matheu. Tu meu irmão não se importa comigo. É a única coisa que ele quer fazer. Everybody. Matheu. 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 Os sentimentos do meu irmão. Sand!. Ele está milagre ng0ol. Ele tomou em busca doas, mas eu não Eu queria acelerar o filho, mas eu não posso ver Porque eu sou o melhor do que esse montão Um dia eu vou dizer Que ele vai ver, que eu se for, que eu vou lhe bater Que ele vai ver, que eu vou lhe bater Que ele vai ver, que eu se for, que eu vou lhe bater Que ele vai ver, que eu vou lhe bater Que ele vai ver, que eu vou lhe bater Um meu gol não suporta, um vento E a única coisa é você É me bater 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 Nada, nada, nada Nada, nada but not enough Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada mas not enough Had to scream something Could you Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti